E nunca, nunca, nesses 25 anos, desde a existência da urna eletrônica, se tem um único indício de fraude. A urna eletrônica no Brasil nunca foi fraudada. Se este parlamento aceitar calado o chaveco do presidente Bolsonaro à democracia, nós não merecemos estar aqui. Nós não podemos nos calar frente a isso. Obrigado, deputado. Com a palavra o deputado Carlos Jordi, da tribuna. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu ouvi aqui uma deputada de oposição falando que nossas urnas são infraudáveis, que nunca houve fraude no Brasil. Ela não tem como ter essa certeza. Ela não tem como falar com tanta convicção a respeito desse tema. Porque as nossas urnas são inauditáveis. Nossas urnas são inacessíveis para aqueles que não fazem parte da cúpula do TSE. Quem faz a contagem hoje dos votos são os técnicos do TSE, de forma velada. E ela ainda disse que o parlamento, a Câmara dos Deputados não pode aceitar os chavecos que o presidente tem feito com a democracia. Quem tem feito chavecos com a democracia é o ministro Barroso, que de forma militante tem feito interferências na Câmara dos Deputados. Não bastasse as usurpações de competências que faz com o Legislativo e com o Executivo, tem se miscuindo aqui nas decisões dos parlamentares frente às votações e, sobretudo, em especial, a votação do voto impresso que ocorre agora na Comissão Especial e que vai ocorrer amanhã, fazendo suas tratativas, suas reuniões espúrias com líderes partidários para convencê-los a mudar de voto e votar contrariamente a essa PEC que vem para aprimorar o nosso sistema eleitoral. Não é papel de um magistrado, não é papel de um ministro estar fazendo esse tipo de movimento vergonhoso. Aliás, a quem interessa não poder aprimorar o sistema eleitoral, porque se dizem que hoje ele funciona, o voto impresso vem para aprimorá-lo. Ele vai permanecer eletrônico e vai dar um voto impresso, não para o eleitor levar para casa, mas sim para poder fazer auditoria, para fazer maior contabilidade após pública, para que todos possam ter acesso a essa contagem. A quem interessa usar urnas de primeira geração que são só utilizadas no Brasil, Bangladesh e Butão? Me causa muita estranheza esse tipo de intenção dos nossos ministros em estar fazendo esse movimento contra o voto impresso. E mais do que isso, estão atacando a figura do presidente da República, porque desde o momento que o presidente questiona a lisura das nossas urnas, e isso é democrático, isso está dentro das quatro linhas da Constituição, eu posso questionar a lisura e o que está acontecendo nas atuais urnas, eles começam agora a fazer um inquérito para apurar cometimento de crime a partir do presidente da República. Ou seja, não bastasse fazer esse trabalho de militantes contra o voto impresso para influenciar a Câmara dos Deputados, usurpando nossas competências, agora também querem fazer um inquérito inconstitucional, porque isso não é papel do judiciário, ferindo o nosso sistema acusatório. E, aliás, trago aqui o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que fala que todo poder emana do povo, que o exerce pelos seus representantes eleitos e diretamente nos termos desta Constituição. Ministro não é eleito e não é também uma representatividade feita da população para exercer a sua democracia.